Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é o só Por que esperar se podemos começar tudo de novo Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance Sol nasce pra todos, sol não sabe quem não quer Quando o sol bateu na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é o só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bateu na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é o só